Olá Crafters! Hoje é dia de verbete novo no Craftsonario, nosso dicionário craft. E o termo da vez é o emboss, que traduzindo do inglês significa relevo. Isso mesmo, o emboss nada mais é que um efeito de relevo feito no seu trabalho, e esse efeito pode ser feito de diferentes maneiras. A mais comum delas é fazendo pressão no papel, e pra isso a gente usa a Mima Embossing, que é uma prensa pra fazer emboss. O funcionamento dela é super simples, a gente usa essas plaquinhas de molde com os desenhos que a gente quer fazer. Coloca o papel aqui dentro, faz um sanduíche aqui com as placas, e passa tudo pela Mima Embossing, girando a levanta. Aí quando a gente tira o papel aqui de dentro, ele tá marcado com o relevo, com o efeito emboss. Aqui eu fiz esses balõezinhos, pra gente fazer um cartão de parabéns. Existem zilhões de tipos de plaquinhas, de desenhos, pra fazer esse tipo de relevo, em diferentes tamanhos e formatos, mas basicamente o uso é esse. É simples assim. Já a outra maneira de aplicar o efeito de relevo no papel, é com pó de embossing. Nesse caso, a gente usa uma carimbeira, ou uma caneta de emboss, como essa aqui da Mima, e faz um desenho com ela. Aqui, como eu não sou boa de desenhar a mão, nem de fazer lettering, eu vou usar a Sil pra desenhar com a caneta, e depois cortar aqui umas tags. Pra isso, eu vou usar o adaptador de canetas da Sil, esse aqui é o do tipo B, ideal pra usar na Cameo 4 e na Portrait 3. Eu encaixo a caneta aqui, travo roscando tudo, e encaixo na Sil. No estúdio, eu configurei pra escrever parabéns e desenhar um coração. E adicionei uma pausa, depois que ela termina o desenho. Aí eu troco aqui a ferramenta, e dou play no estúdio pra Sil fazer o corte. Em seguida, a gente joga o pó de emboss por cima do que foi desenhado na caneta. Retiro o excesso, e vou voltar ele aqui pro potinho, pra usar de novo depois. E então esquenta tudo com o soprador de ar quente, também da Mimo. E olha só a mágica acontecendo. O resultado desse emboss não é uma marcação no papel, mas sim uma aplicação em alto relevo, como se fosse uma impressão, só que mais altinha. Fica a coisa mais linda, né? Agora eu vou juntar esses recortes todos em um cartão que eu já imprimi e cortei a base antes, usando um papel fotográfico texturizado lindão, também da Mimo. Cada técnica vai te entregar um efeito de relevo diferente, e a escolha entre elas vai de acordo com o resultado final que você espera. Todos os materiais que eu usei aqui, os papéis, a Mimo embossing, o pó pra emboss e a caneta, são da marca Mimo, e você encontra tudo lá na Silhouette Brasil. Agora me conta nos comentários, você já sabia o que era emboss? Já usa uma dessas duas técnicas? E qual que você gosta mais? Já deixa também dicas de outros termos que podem entrar aqui no nosso Crafty Dicionário, que eu adoro a participação de vocês nesses vídeos. Inclusive, você pode acompanhar os outros vídeos dessa série clicando aqui em cima nos cards. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!